O autor comentou a frase de Bin Ketir sobre uma série de atos de adoração do coração e do corpo com as evidências do Alcorão e da Sunnah para cada ação. Como será visto a seguir a súplica? Ela se divide em súplica de adoração. Exemplo, a oração, o jejum e o hajj. Suplica por uma necessidade. Exemplo, dizer me perdoe, tenha misericórdia de mim. Se for direcionado para outro que não seja Allah, é considerado shirk akbar, idolatria maior. A regra sobre estar súplica requer uma explicação detalhada e ela é dividida em duas, como veremos a seguir. E as adorações são dos tipos que Allah ordenou. Por exemplo, seguir o Islam, termos e fortalecermos nossa fé. Ter ihsan, adorar a Allah como se estivesse o vendo. Se você não o vê, ela está te vendo. Além de implorar nele, ficar empolgado para fazer a concentração nas adorações a Allah. A temência a ele, a submissão a ele, o pedido de socorro, o pedido de proteção a ele, o pedido de ajuda, o sacrifício a ele. E fazer votos entre outras adorações das quais Allah ordenou, todos apenas para ele. E a evidência é a palavra de Allah, certamente as mesquitas pertencem a Allah. Então, não invoquei nada nem ninguém junto com Allah. 7218 Portanto, quem desviar alguma adoração para outro que não seja Allah será considerado idólatra, renegador da fé. E a evidência é a palavra de Allah, e quem invocar outra divindade junto a Allah, do qual não tem provas para fazer isso. Então, seu acerto de contas pertencerá apenas ao Senhor, seu Senhor. Certamente, os renegadores da fé não triunfarão. E como foi narrado em um hadith autêntico, a súplica é a adoração, corretado pelo At-Tirmidhi, confirmado pelo Sheik al-Bani. E a prova disso é a palavra de Allah, e o Senhor, vocês disse, supliquem a mim que eu os atenderei. Certamente, aqueles que desdenherem da minha adoração entrarão no inferno, humilhados ao Corão 4060.